ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Lixão a céu aberto nos centros de Itacoatiara recebe 100 toneladas de dejetos por dia e contamina o ar e o solo da cidade. População sofre com mau cheiro e doenças. Fede muito, tem época que tá com fogo, fica só um fumação a cidade toda, fica poluída a cidade. Incêndio destrói a empresa de colchões na Compensa. Porque a gente tá na nossa casa, nem rapidinho acontece uma coisa, ninguém tá esperando, né? Um resumo da sétima rodada do campeonato amazonense, Manaus e Amazonas estão classificados para as semifinais. E o Carnaval do Manauense que começa hoje. Muita gente já pegou a estrada ou se prepara para festejar no sambódromo ou nos blocos de rua de Manaus. A TV em Tempo transmite amanhã o Carnaval do Educandos ao vivo. Isso e muito mais a partir de agora no Jornal em Tempo. Muito boa noite pra você. Estamos em Itaquatiara. Na cidade, a 270 quilômetros de Manaus, a população vive majoritariamente da pesca e da agricultura. A região é pacata e tranquila. Apesar disso, os mais de 100 mil habitantes sentem na pele os efeitos de uma gestão totalmente despreocupada com o bem-estar social. O lixão de Itaquatiara fica dentro da cidade. Bem ao lado estão cinco bairros residenciais. No terreno, locado pela prefeitura, mais de 100 toneladas de lixo são despejadas todos os dias. Não há reciclagem. Os dejetos são despejados ao ar livre e contaminam o ar e o solo. A região é um paraíso para aves necrófagas e para os insetos. Aqui nessas imediações, a população vive uma situação muito delicada. Os carros de lixo passam completamente lotados por aqui e com aves como urubus dentro. É uma situação que realmente incomoda quem reside por aqui por conta do mau cheio. Fora que as aves ficam observando a distância. Tudo isso coloca a vida das pessoas que residem aqui perto completamente em risco. Fede muito. Tem época que está com fogo. Fica só um fumação a cidade toda. Fica poluída a cidade. Os urubus entram no lixão de carona sobre os caminhões impróprios para coleta de lixo. Há ainda denúncias de descarte ilegal de lixo hospitalar. Nossa equipe não foi autorizada a entrar no lixão. Os funcionários da empresa, que presta o serviço de coleta à prefeitura, trabalham sem equipamentos de proteção e reclamam dos constantes atrasos no pagamento. Existe risco de pegar uma doença? É muito arriscado mesmo, porque tem uma vez que eu entrei lá dentro, daí o urubuí bateu aqui e eu peguei até o espanto. São agressivas, né? Até pegar no nosso rosto. Riscado mesmo. Surimã é dono de uma sougue que fica bem ao lado do lixão. Ele diz que já perdeu as contas dos prejuízos causados pelas moscas. O carro do lixo vem, aí vem trazendo tudo que não presta, vai jogando tudo aí no respeito, nada, 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 nada aí. Aí o juiz dá o aval aí de que já vão tirar tal mês, tal mês, essa promessa nunca tiraram e até agora essa promessa ainda não. Eu acho que nem vão tirar. Em 2019, o Ministério Público do Amazonas entrou na Justiça com uma ação civil pública contra o município e pediu o fechamento do lixão e a transferência dos dejetos para um aterro sanitário. Segundo o órgão, o local não se adequa à política nacional do meio ambiente de resíduos sólidos. Em junho do ano passado, a Justiça deu um prazo de 60 dias para a desativação do local. O novo destino do lixo seria um terreno no quilômetro 25 da M010. Porém, as discussões na Câmara Municipal de Itacoatiara culminaram com a proibição da transferência pelo risco de contaminação de igarapés que deságua no Rio Amazonas. A afirmação foi descartada pelo prefeito de Itacoatiara, que está no poder pelo segundo mandato. Nós não nos transferimos para o quilômetro 25, eu fui substituído por um outro administrador e no dia 2 de janeiro voltaram a jogar lixo lá, destruindo todo o processo de 75% de revitalização. O termo de ajustamento de conduta que nós tínhamos foi de águas abaixo e nós mantemos o lixão. A situação se agrava a cada dia que passa. A deposição de lixo nas áreas marginais da via de acesso ao lixão torna o problema ainda mais grave. O prefeito fez mais uma promessa. Até o final dessa nossa administração, nós haveremos de ir por fim a esse crime ambiental que iniciou-se em 1980, 1998. Portanto, 22 anos, 22 anos. Urubus tomam conta do município, reflexos de um abandono que custa caro ao contribuinte e que desanima os vizinhos do lixão a céu aberto, que já convivem com o problema há mais de 30 anos. A gente tem poeira, 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 lixo e o fedor. A gente tem criança, as crianças de vez em quando estão doentes, entendeu? Isso tudo incomoda aqui. A nossa produção entrou em contato com o Ministério Público do Amazonas, mas não obteve retorno. E ontem foi um dia de muita aflição para os moradores do bairro da Compensa. Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma empresa de colchões. 20 famílias tiveram que ser retiradas das casas às pressas. Por sorte, não houve vítimas. O susto foi grande. Moradores da rua Amazonas, no bairro da Compensa, se depararam com as chamas que não paravam de crescer. Começou a gritar, gritar, gritar. Eu fui lá ver o que é. Aí o fogo já estava se alastrando, o fogo já estava se alastrando. Este incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira, no bairro da Compensa. E foi a partir dessa loja da fábrica de colchões que começou todo esse incêndio. Atingiu um pouco da igreja que fica ao lado, atingiu também um pouco da escola. Mas olha, todo esse fogo e sua grande proporção destruiu as colunas da própria fábrica. A noite de quinta-feira foi de aflição para muitos moradores, alunos e até quem estava na igreja ao lado da fábrica. A Defesa Civil realizou nesta sexta-feira a vistoria e avaliação dos problemas causados pelo incêndio. Nós estamos com três engenheiros aqui justamente para fazer essa inspeção em loco e depois emitir um laudo. Como algumas casas que ficam ao lado e por trás da fábrica foram afetadas, foi necessário tirar as famílias do local. Cerca de 20 famílias são famílias que são acompanhadas para ver se há uma necessidade de abrigamento ou ainda, junto à Defensoria Pública, para que seja mediado. Uma delas foi a dessa moradora, que tirava o sustento do ponto comercial que funcionava na residência. Porque a gente está na nossa casa, nem rápido acontece uma coisa daí, ninguém está esperando, né? O incêndio que também destruiu o depósito dessa igreja católica assustou 40 pessoas que estavam bem próximas do local ensaiando uma peça. A fumaça invadiu algumas salas dessa escola. Segundo engenheiros da Defesa Civil, foi preciso imobilizar a parede da fábrica para não cair dentro dela. Foi feito o cadastro de todas as pessoas retiradas. Em nota, a empresa de colchões Eurossono lamentou os transtornos causados pelo incêndio e informou que o corpo de bombeiros foi acionado rapidamente. A origem do fogo está sendo investigada pelas autoridades. E aconteceu hoje a solenidade de posse da primeira mulher a assumir a Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas. O ato foi considerado um marco na gestão da segurança pública do Estado. A solenidade começou com o discurso do ex-delegado-geral Lázaro Ramos, que parabenizou Emília Ferraz, a primeira mulher a comandar a corporação na história. Emília ressaltou as prioridades da nova gestão e ainda afirmou que o principal desafio é atender a população com maior proximidade. É levar a segurança para cada indivíduo que está lá naquela casa mais distante. É a presença da polícia na rua. É a conversa com a comunidade. Esse é o grande desafio da segurança pública. Para o secretário de Segurança, a posse de Emília é um marco na história da segurança pública do Amazonas. Um olhar mais diferenciado por ser uma mulher, isso aí vai refletir ainda mais em retorno para a nossa população, aumentando ainda mais a segurança pública do nosso Estado. Além da Delegada-Geral, foram empossados o Delegado-Geral Adjunto Tarso Iuri, o Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, Alessandro Albino, e do Departamento de Polícia do Interior, Bruno Fraga. E você vai ver a seguir, Polícia Civil desarticula quadrilhas e prende três envolvidos com o crime nesta sexta-feira. Agora são 18 horas e 27 minutos, voltamos daqui a pouco, depois de um intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho